Do tipo de liga que faz 30 por uma linha Edição limitada, nem control em qualquer esquina A minha gang assassina Surpresa, cicatrefas ou quem cruza a linha 35 vitória Sacrifico, depois sucesso e glória Imparável, soldado de troia O Bebulino, batam umas paranoias Estão na corrida que nem um Usain Bolt Bode nega amarelarem que nem Pokémon Tipo Voodoo, se paculou fico amarelo Que nem um Pikachu, God damn A ser vencer nunca passa Ultimamente sou Bebulino, pra ver se ela branda Mercenário da madrugada Comigo é tudo ou nada Não há tempo a perder Pussy se põe a pau Tu és do tipo de cão que nem conge não fica mau Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri